Olha lá como tu faz de bem, tá lá no teu cara, ok? Tudo bem? E só que mais ninguém vai ter que pegar aquilo com os teus dedos, com as mãos e tentar tocar a mão no teu pé, mas não tira o contato da mão no chão só mexe com os teus dedos, começa a mexer com os teus dedos no chão movimenta, no chão, não tira o contato do sol, mexe com o chão sem intencionar, faz as mãos, olha a mão ficou parada, mexe lá, mexe com os teus dedos aqui abre, fecha, toca no chão, sempre solta consegue sentir, talvez, que tem realmente todo o corpo aí então mais apoiada no chão, outra vez, tem alguma sensação aqui? percebe alguns pontos mais fora de cabeça, tem diferença, não tem? Tenta agora fazer esse envolvimento com a tua mão, só que tu vai deixar de realizar teu braço pra um lado, trocar, e pro outro, arrastando no chão deslize? isso, claro eu sei que o chão aqui não tava melhor, por exemplo, eu passei em troco de uma coxinha reta mas vendo assim, vendo ao chão, que é uma pegadinha azul pro outro como você faz isso? em termos de coluna, por exemplo, o que é que você tá fazendo? tá trabalhando em tua coluna? sim ou não? sim sim muitos pacientes não conseguem fazer isso em um sistema reto você faz movimento reto não faz insasperação aí tu tá trabalhando em tua escala, por exemplo quanto teu movimento? sempre que tu escala trabalhar? sim ou não? sempre teu tronco, teu pescoço, tu sai do carro? então vê quantos movimentos que tu tá realizando ou quantos, qual a caixa tá trabalhando em tua frente só? você arrastando com uma coluna aí primeiro só, cintura escapulada ok? tenta o seguinte agora vira de... é... barriga pra baixo não você vai pra cima se você tiver uma barriga de cabeça, ele vai para a parede em terra de lado agora então... então...